Valdir, quer dizer que quem pesquisa compra na Localiza? Com certeza! E temos novidades! Então vamos lá! Novo Ford K2015, à vista a partir de R$ 33,990 ou entrada e parcela de R$ 650. Ligue agora! 0800-2002 mil, oferta especial também na Duster. Na Duster, à vista a partir de R$ 49,990, preço especial. Seminovos Localiza são três lojas em Campinas, uma loja em Tirascaba e aqui você compra o seu seminovo com cara de zero quilômetro. Tem oferta especial também no Voyage? No Voyage, olha só, peça única 2013, a partir de R$ 31,990. Carros impecáveis, vamos de mais oferta? Mais uma oferta e olha que carro lindo, Sandero Stepway 1.6, a partir de R$ 39,490. E tem muito mais para você, quem pesquisa? Compra no Localiza! 0800-2002 mil, três lojas em Campinas, uma loja em Piracicaba e ofertas especiais para você. Vem aproveitar!